Bom, essa casa vai me dar muitas alegrias, mas hoje já me deu várias, né? Vários irmãos de fardas aqui, isso pra mim é uma alegria, estar aqui, essa casa contemplada toda. Eu quero cumprimentar o meu presidente, Ivan Carlini, cumprimentar meus irmãos e irmãs vereadoras que me deram o prazer de estar homenageando o meu paroco. Quero cumprimentar a galeria, cumprimentando o meu irmão Juvenal e cumprimentar a minha esposa que é a primeira vez que está aqui, a Lucimar, por favor. Amanhã o padre Genilso completa 25 anos de ordenação sacerdotal. E como o nosso irmão Arnaldinho já falou, às 19h30 teremos uma grande celebração lá em Itaparica, nossa igreja católica. E dentro desse período foi paroco de três parocas do município de Vila Velha. Entre 1993 e 94 e depois em 97, na paróquia Santa Teresinha, em Paú. Em 97 foi o responsável pela celebração penitencial do Congresso Eucarístico Nacional, realizado em Vitória. De 2009 a 2015 foi paroco da paróquia São Lucas, em Novo México, onde conseguiu fortalecer os movimentos de encontro de casal com Cristo, encontro de jovem com Cristo. E um grande trabalho do padre foi o retorno dos coroinhas. já tinha na nossa área lá, já não tinha os coroinhas. Hoje os coroinhas estão espalhados nas nossas paróquias lá, São João Paulo II, São Lucas, Frei Galvão. Aqui a presença do nosso 18º vereador, deputado estadual, doutor Hércules. Esse é o nosso exemplo que a gente acompanha. E de 2015 até o presente momento é paroco da paróquia São João Paulo II, em Itaparica. Nesses anos que atua na área pastoral de Vila Velha, ele realizou dois eventos de show católico de evangelização na Orla de Itaparica, chamada A Onda é Jesus. Desde 2010, realiza na Orla de Itaparica a Missa Páscoa, às 5 horas da manhã, no Domingo da Ressurreição. É orientador espiritual do projeto musical Notas da Paixão, que acontece desde 2013, na Semana Santa, entre outras grandes ações de evangelização para o crescimento do nosso município de Vila Velha. Quero falar para o senhor, padre, que é uma grande honra. Conceder esse título ao senhor. O grande homem que o senhor é. O trabalho que o senhor faz é em prol das famílias. E eu estou nesse contexto. Meu muito obrigado ao senhor. Obrigado a todos.